Música Os que abraçamos pela manhã, um dono aberto. Os que chegaram à tarde, o primeiro abraço. Teremos a oportunidade, certamente, de nos revermos. O companheiro disse que já está com saudade. Imagine nós que vamos. Depois de tanto afeto, de tanto carinho, de tanta manifestação de apreço, nós estamos sensibilizados e parabenizamos a todos vocês por um espiritismo fraterno, amigo, ameno e, sobretudo, solidário. Estudamos o atendimento fraterno pela manhã, que é a tarefa em que nós acolhemos, um a um, as pessoas que vêm à nossa casa espírita. Existe a atividade de exposição luminária e existe o nosso trabalho mediúnico, através do qual nós nos encontramos, mercê da vontade divina, com os benfeitores espirituais, para o acolhimento dos nossos irmãos carentes, que é também um atendimento fraterno espiritual, em que vamos atender a problemática daqueles espíritos necessitados e sofridos. E quando recebemos notícias de esclarecimento, mensagens de consolo para nós, através das orientações do mundo espiritual, também são muito bem-vindas, porque nós continuamos naquelas mesmas aulas, carecente de apoio, de ajuda e da misericórdia dos bons espíritos. O nosso seminário é o título de um dos nossos livros, Qualidade na Prática Mediúnica. Eu faria uma pergunta rápida, Quem de vocês, que poderiam levantar a mão, participam de reuniões de uma vez? Olha, 60% ou 70% do grupo é um grupo especializado. É um grupo realmente que está na grande tarefa de sorrir, de consolar, de esclarecer, que Jesus Cristo nos ofereceu, nos ensejou como uma oportunidade de acelerar a marxa evolutiva do planeta. Nós começamos com Allan Kardec. Dizem que a qualidade como sistematização de procedimentos nasceu com os japoneses na década de 20. Mas nós lá conosco temos as nossas dúvidas. O que Allan Kardec antecede esse processo para lançar é uma proposta de qualidade para as nossas atividades de intercâmbio espiritual. E nós trazemos essa visão de qualidade de Allan Kardec, porque se a qualidade nasce com a definição dos objetivos, ele também teve a oportunidade de trazer para nós uma proposta de objetivos para nós. O objetivo de uma reunião séria, séria está sublinhada, deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. Aqui, ao meio, existe uma, entre aspas, alguma coisa que nós não citamos. Allan Kardec se refere ao seguinte pensamento. Se a gente pensa que é só pela qualidade dos nossos médios, da qualidade dos nossos processos, que nós poderemos obter uma qualidade total, nós estaríamos equivocados. É preciso que todas as pessoas, não apenas os médios, estejam qualificadas para o empreendimento. É necessário que todos estejamos focados no propósito da seriedade. E ele já disseram antes, quando colocou essa frase do 8.327, que a reunião deveria ser séria. Aquela que se envolve com coisas absolutamente úteis na expressão mais legítima do termo. Então, reuniões mediúnicas têm que ter aquele propósito de seriedade. A gente não vai para a reunião mediúnica para cuidar exclusivamente dos nossos propósitos, dos nossos interesses. Sobretudo para levar uma proposta de solidariedade para aqueles espíritos que estão carentes e necessitados de um esclarecimento, de uma palavra consoladora. E nada melhor do que naquele encontro em que nós estamos envolvidos com a bondade e com a presença generosa dos bons espíritos. Naquele momento é um lugar de encontro. que Jesus, na hora extrema do seu sacrifício, reúne os discípulos para uma grande rodada de instruções, de conforto, de consolação e de esperança. Nesse exato momento da reunião mediúnica, nós podemos sentir que ali está uma representação do próprio Cristo através dos bons espíritos que o representam naquele evento para estabelecer a solidariedade com aqueles que sofrem. É como se fosse uma reconstituição daquilo que ele recomendou que os discípulos fizessem. curai os enfermos, expulsai os demônios, sueguei os mortos, acordai todos aqueles que estão dormindo para as responsabilidades da vida. Então, uma reunião mediúnica tem esse caráter de seriedade. Esse é o objetivo fundamental. E por que ele diz que afastar os espíritos mentirosos? Porque é do propósito da própria comunicação mediúnica que os espíritos venham conforme a nossa capacidade de atraí-los, conforme os nossos interesses, conforme a nossa vibração, conforme aquilo que nós despejamos na nossa mente, no nosso coração, nós vamos atrair exatamente esses espíritos. Mas os espíritos que vêm receber a misericórdia são os enfermos. Esses vêm assistidos pelos benfeitores espirituais. São os convidados. São aqueles que são atraídos para a nossa mesa eucarística no propósito da misericórdia para que sejam consolados e esclarecidos. Então, uma reunião mediúnica tem efetivamente esse objetivo. É o objetivo consolador. Muitas pessoas puderam dizer, mas nem sempre foi assim. As reuniões de Kardec tiveram esse propósito? Tiveram sim, aliada a esse propósito, o propósito da pesquisa, o propósito de Kardec lançar uma radiografia sobre o mundo espiritual para estabelecer as diversas categorias de espíritos conforme aquilo que eles trouxeram de valores da própria caminhada terrena. Então, ele teve a oportunidade de entrevistar espíritos felizes, espíritos medianamente felizes, espíritos doentes, criminosos, arrependidos, e ele radiografou o mundo espiritual, mostrando que cada um leva de bagagem para a vida verdadeira aquilo que semeou e plantou na própria terra. Na reunião mediúnica, todas essas categorias de entidades espirituais poderão ser atraídas e conviver no processo mediúnico. Só que aqueles que estão no processo infeliz da dor, do sofrimento, deverão ser atraídos como convidados. Não como aqueles que invadem, não como aqueles que vêm espontaneamente para promover desordens. Eles são os convidados. Como Jesus conviveu com todas as categorias de pessoas na face da terra. Jesus era acusado de conviver com as pessoas de má vida. Pessoas de má vida eram sofredores, eram os que estavam à beira da estrada sofrendo na reunião mediúnica. É uma reprodução, de um certo modo, dessa tentativa de promover a consolação e a esperança. Então, o objetivo deve ser sério. O objetivo deve ser o serviço. O objetivo deve ser a misericórdia e não a nossa promoção particular e pessoal. Qualidade de objetivos. Qualidade de pessoas. É do processo da qualidade total que nós estejamos com as pessoas que realizam as tarefas qualificadas para tanto. Então, Kardec diz, não basta, porém, que se evoquem espíritos bons. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles consintam em ver. A gente pode atrair espíritos bons, os nossos mentores, evocar, invocar a presença deles pela prece, pelo apelo, pelo nosso propósito, mas as pessoas que fazem parte do processo precisam estar em condições propícias. Quais são essas condições propícias? Primeiro, o conhecimento da mediunidade para ver como é que as tarefas se processam, como é que as reuniões alcançam os seus objetivos. É preciso que essas pessoas estejam conscientes, preparadas. É preciso que essas pessoas estejam amadurecidas para estar presente numa realidade dessa de grande magnitude. Então, poderia-se perguntar, e as pessoas que não estão preparadas? Elas, um dia, estarão preparadas para conviverem no processo da mediunidade. Enquanto não estiverem valorizando esse momento de grande significação espiritual, não poderão delas participar. Daí porque as reuniões mediúnicas não podem ser abertas, não podem ser processadas para o grande público, porque as vibrações desencontradas das pessoas, as emanações psíquicas desajustadas e desarmonizadas com o propósito do bem, irão prejudicar os próprios resultados. Haverá, naturalmente, uma onda de pensamentos desencontrados. É preciso que os pensamentos estejam focados, norteados naqueles objetivos. Hermínio de Miranda diz que até uma leve desarmonia ou uma falta de identidade absoluta de entendimento das pessoas poderão prejudicar as reuniões mediúnicas. e quando se estuda a influência do meio, a gente vai verificar que os bons espíritos não vão àquelas reuniões onde eles não podem realizar um trabalho efetivo e saudável. Então, é necessário que nós estejamos em condições, preparados, identificados com a tarefa, conscientes da importância daquele empreendimento espiritual e sobretudo com o propósito da caridade, para que nós vibremos de uma maneira empática, compassiva com todos aqueles que chegam para receber a ajuda do mundo espiritual superior. Além das pessoas notoriamente malévolas, existem as que, pelo próprio caráter, levam perturbação a toda parte onde vão. Dessa maneira, todo cuidado é pouco na dimissão de elementos novos. Então, fica claro que, numa reunião mediúnica, não pode haver essa atitude de deixa estar, faz de qualquer jeito, coloca todas as pessoas. Não. É realmente um trabalho seletivo para que nós possamos estabelecer a harmonia que é necessário aos bons resultados. Todo cuidado é pouco na admissão de elementos novos. Então, quem é o elemento que está apto para uma reunião mediúnica? Primeiro, é aquele que se informou. Segundo, é aquele que está razoavelmente integrado no propósito da casa espírita. É aquele trabalhador que se envolveu nas suas tarefas. é aquela pessoa que pode realmente dar uma contribuição para o êxito do empreendimento. Então, não é uma atividade para fazer prosélitos. É uma atividade de catacumbas para conectar com o mundo espiritual e receber deles a misericórdia, o socorro, o amparo. Perguntar-se a algumas pessoas e os outros vão ao atendimento fraterno, os necessitados vão receber o passe e um dia receberão a chancela de trabalhadores. e quando estiverem preparados, participarão do processo. Então, não é que criemos um clube exclusivista, mas há-se que colocar uma mentalidade de necessidade de preparação para o empreendimento. Qualidade de organização. Nós precisamos ter, diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita, ao organizar-se, deve promover medidas que retirem dos promotores de desordem todos os meios de se tornarem prejudiciais, além de criar mecanismos que facilitem o afastamento deles. A melhor maneira é tomar cuidado com as adesões, abrigo para todos, responsabilidade para aqueles que querem se desincumbir com espírito de derrotamento e de abnegação. Essa é a proposta. Devemos ter um regimento, devemos cogitar quando as pessoas não conseguem se manter dignamente no compromisso até de afastá-los da tarefa. É muito duro, às vezes, a gente colocar essas citações de que é possível, mas é Allan Kardec que diz. Criar mecanismos, medidas que retirem dos promotores de desordem todos os meios de se tornarem prejudiciais, além de criar mecanismos que facilitem o afastamento deles. Então, capítulo 29, ele estuda as reuniões e também estuda o processo maior da composição das sociedades espíritas para que nós possamos... E lá ele apresenta, no final do livro dos Médiuns, um estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Escritas, que não estimula, de modo nenhum, as reuniões abertas ao grande público. E está aí alguns fundamentos para que a gente possa começar a refletir no processo da qualidade, do fim para o princípio. No livro dos Médiuns, o capítulo 29, é um dos últimos da série, mas lá está os fundamentos organizacionais para que a gente possa estabelecer na casa espírita base segura para o êxito do empreendimento na educação. Queridas amigas, queridos amigos, incluindo, a essa altura, os que estão participando do seminário pela parte da taxa. Elevemos os nossos pensamentos ao divino pastor de almas, Jesus Cristo, para que ele, em resposta, nos envolva em clima de muita paz, de muita harmonia e, sobretudo, de muita serenidade. Na realidade, o nosso trabalho precisa que todos participem com o pensamento para que nós protemos com a presença dos bons espíritos, os prepostos do Senhor para a disseminação do conhecimento espírita na face da Terra. Vamos, em seguida, levar em consideração essa questão da qualidade do Espiritismo através de uma trilogia apresentada por Luana de Ângeles, que é uma proposta de responsabilidade para o Centro Espírita, onde ela vem trazer a sua colaboração para que o trabalho na Casa Espírita seja envolvido por esses três momentos importantes, a espiritização, a qualificação e a humanização. Claro que Joana não teve o intento de trazer novidades para o Espiritismo. Ela está se reportando a Allan Kardec, quando ele realmente apresenta a sua tria de trabalho, solidariedade e tolerância, que ele tomou por empréstimo a João Henrique Pestalozzi, aquele pedagogo extraordinário que lá, na Suíça, no seu Instituto, teve a oportunidade de apresentar os três elementos educacionais que são indispensáveis para se levar adiante dentro do que é possível fazer uma educação integralizada, que está consubstanciada justamente em trabalho, em solidariedade e união, que Kardec substituiu essa questão da união por tolerância, quando é muito importante esse detalhe. Tolerância sem conivência. Este é um detalhe que o pedagogo francês, que foi intitulado de Allan Kardec, apresenta para o Centro Espírito. Portanto, espiritizar é uma palavra que foi trazida ao conhecimento do movimento espírita num aspecto de neologismo. É um vocábulo novo, mas que já foi mencionado dentro do movimento por determinadas pessoas. E ela apareceu a Divaldo em determinado momento da vida mediúnica desse médium. Ele disse, meu filho, precisamos espiritizar a nossa casa. E Divaldo ficou surpreendido. Minha irmã, a senhora está dizendo que nós não estamos ensinando espiritismo no nosso centro. Ele disse à benfeitura, não se precipite, não tire conclusões precipitadas. E explicou a ele o seu pensamento que ele apresentou em uma conferência pública em uma das casas espíritas de Salvador. E que mais tarde, essa conferência foi gravada em um pequeno oposto. Novos rumos para o centro espírita. Portanto, espiritizar é um momento importante que nós vamos iniciar para explicar o que queria dizer a benfeitura espiritual e que nós pensamos da conferência de Divaldo e colocamos no nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, que serviu como base para realmente essa trilogia ser introduzida na questão da qualidade que deve ser colocada em pauta na nossa prática mediúnica. Portanto, o espiritizar, no sentido exato da palavra, vem nos chamar atenção para esse termo que é muito utilizado. Boa vontade só não basta. Porque existia, e acho que ainda existe no movimento espírita, essa concepção. Ah, o importante é a boa vontade. Mas não pode existir nada mais prejudicial a um trabalho espírita de que somente se utiliza a boa vontade e aquele que está desempenhando qualquer função não tenha conhecimento daquilo que está fazendo. Portanto, a boa vontade é necessária, mas também o conhecimento é imprescindível. Porque, na realidade, o espiritismo deve ser praticado como ele é. E isto é no sentido da prática mediúnica espírita, que é para espíritas convictos e não para transeuntes, pura e simplesmente do salão doutrinário. Pessoas que devem estar integradas na casa espírita. Não pode absolutamente, como o nosso João já se referiu no pensamento doutrinário, de que o elemento que vai ser admitido na prática mediúnica não precise que ele seja introduzido com os cuidados que se fazem necessários. Portanto, integrar o indivíduo primeiro na casa espírita é primordial. Depois, a pessoa tem que ter compromissos com a casa. Não pode ser pessoas que vêm para a reunião mediúnica para simplesmente ser um transeunte, que muitas vezes começa com muito entusiasmo. Mas, logo mais, ele começa a ser uma pessoa faltosa. E os mentores das reuniões mediúnicas chamam a atenção constantemente para essa questão da assiduidade. As pessoas que não são de antemão preparadas convenientemente, é claro que, a certa altura, elas vão ter um comportamento surpreendente, porque não foram devidamente preparadas para essa tarefa, que é de muita importância e de muita responsabilidade para o movimento espírita. Quando uma reunião mediúnica do centro espírita começa a declinar, naquele momento em que é necessário que ela seja a salvaguarda da interferência das entidades infelizes, que muitas vezes invadem os centros espíritas, e Filomeno de Miranda chama a atenção para as obsessões coletivas e reuniões mediúnicas do nosso movimento espírita, justamente por falta desses cuidados que são imprescindíveis. Portanto, espiritizar significa elementos que sejam integrados no trabalho mediúnico, mas que eles estejam devidamente voltados para a sua transformação moral para melhor, que é o maior fenômeno em doutrina espírita, o da transformação do indivíduo na face da terra. Depois, a qualificação. O indivíduo deve estar naquela situação de conscientização das suas responsabilidades, seja dentro do campo do próprio espiritismo, seja no campo familiar, seja no campo social, mas, sobretudo, como trabalhador que é da prática mediúnica, que deve adquirir o conhecimento através de quê? Através do estudo continuado. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, disse, como toda ciência, o espiritismo não pode ser aprendido a brincar. É necessário que se faça um estudo aprofundado e continuado dos seus ensinos para poder o indivíduo ficar capacitado para desempenhar qualquer função dentro do sexo espírita. E Emmanuel, através da mediunidade, do apóstolo da mediunidade, teve o incêndio de dizer dois momentos importantes na criatura humana que se alinha ao conhecimento espírita. São duas asas que lhe levam à ascensão espiritual. A primeira delas é a sabedoria, o conhecimento. E a outra é o amor. Porque o amor é indispensável, sob todos os aspectos, a considerar na prática mediúnica no centro espírita. Depois, o humanizar. Se é exigível que o indivíduo obtenha uma atitude de conhecimento intelectual, é necessário também que ele tenha a educação emocional para a mediunidade. E Joana nos chama atenção. O trabalhador da mediunidade não pode se afastar de maneira nenhuma da caridade para aqueles a quem eles estão vendo. Como pode, se nós não fazemos a caridade para com os que estamos sendo vistos? Podemos praticar a caridade para aqueles que não estamos vendo do outro lado da vida. E eu me recordo de um fato que nunca me escapou da memória. A freira Mare Teresa de Caputá um dia retirou da sarjeta uma senhora e depois de recuperá-la física, emocional, moral e espiritual, Certo dia, essa senhora se dirigiu a ela da seguinte forma. Madre, qual é o seu Deus? E ela com muita ternura na voz disse, minha filha, meu Deus é você, a quem eu estou vendo. Porque se eu não me amar, como poderei amar a Deus que eu tenho uma ideia muito fugitiva? Então, o espiritismo nos chama atenção. Porque o trabalhador da mediunidade não pode também se restringir à sala mediúnica. De oito em oito dias, ele precisa expandir a sua capacidade de praticar o bem sob múltiplos aspectos a considerar. Na fraternidade, na solidariedade, na humanização, na convivência com os semelhantes. Então, é da equipe mediúnica que a direção da casa retira muitos trabalhadores para o atendimento fraterno, para a evangelização, para as palestras públicas e, sobretudo, para estar sempre na disponibilidade dos trabalhos a desempenhar no centro espírita. Na aplicação dos passes, olha, os passes é uma terapia que nós não temos ideia do seu valor quando é colocado dentro dos princípios ensinados pelo Espírito. E é de tal forma, essa avaliação dos passes, que de vez em quando, no movimento espírita, circulam ideias falsas. Não precisa mais aplicar passes no centro espírita, não. Nós já fomos em determinados locais aqui do nosso país, onde essas ideias transpiraram. Ou então, muitas vezes, a reunião mediúnica só dá problema no centro espírita. Devemos acabar com essa atividade. E nós sabemos que quem traz problema para o centro espírita somos nós, os espíritas, e não as suas atividades doutrinárias. Daí, a espiritização, a qualificação, a humanização que a benfeitura espiritual nos traz para que coloquemos em prática, dentro daquele aspecto do espiritismo e a qualidade, é imprescindível que nós nunca nos esqueçamos que é uma necessidade imediata para o nosso êxito nos resultados dos trabalhos de intercâmbio espiritual. Agora, nós vamos tratar do desempenho funcional. Quais são as funções numa sala mediúnica? O dirigente, o doutrinador, os médicos e os assistentes participando. Essas são as funções que temos numa sala mediúnica. E esse desempenho é quem vai dar a qualidade de uma reunião mediúnica. Então, no doutrinador dirigente, nós sabemos que o dirigente é o primeiro doutrinador. Ele dirige numa questão que ele é e deve ser aquele que exerce entre todos, aquele paizão, como diz André Luiz, né? É o pai de todos, que abraça todos com devoção à fraternidade. Mas ele é exatamente aquele que tem a obrigação de se dirigir. E para isso, como bom dirigente, ele indica alguns companheiros que possam ajudá-lo na tarefa de doutrinação. Então, qual é o perfil e como deve funcionar o doutrinador? Primeiro, deve ser aquela pessoa que saiba concentrar-se. Vocês vão ver que em cada função a concentração tem uma importância muito grande. E em cada função a concentração é diferente. No doutrinador é aquela pessoa que tem que se concentrar para entrar em contato com o guia espiritual. Não para que ele possa dar comunicação, mas que ele possa receber a orientação. Porque um doutrinador, se não estiver ligado com o mundo espiritual, ele não cumpre bem a sua tarefa de doutrinação. Porque o conhecimento que a gente está vendo é informação que o espírito está passando através do médico. E que nem toda vez ele está passando a informação correta. Nem todo momento o espírito está dizendo a verdade. Às vezes ele está escamoteando. E para que o doutrinador se aperceba com rapidez do modo da comunicação, necessário se faz que ele receba a intuição do mundo espiritual. Que esteja conectado. Porque o mundo espiritual sabe todas as nuances daquela problemática que ali está assinando. Eles trouxeram exatamente para resolver aquela possibilidade. Então, eles conhecem o modo daquela comunicação. A raiva que aquele espírito está tendo. O desempenho. Porque ele está querendo prejudicar alguém. E nós cá não temos conhecimento. Nós apenas temos que nos ligar intuitivamente com o mundo espiritual. com o nosso dia para podermos fazer um bom trabalho. Venha boa moral. Essa é uma questão que está íncita em todos nós que somos espíritos. Não que já estejamos perfeitos, mas que estamos buscando a perfeição. Porque se fosse esperar perfeição para poder começar o trabalho, não estaríamos fazendo o trabalho. Porque a perfeição está longe de nós. Mas é aquele empenho que estamos fazendo para conseguir a perfeição que vai dar a nós a possibilidade de, com a consciência tranquila, estar fazendo esse trabalho. Não podemos nos ligar nunca de que um doutrinador dirigente ou um dirigente doutrinador não pode deixar de ter conhecimento doutrinário. É algum repertório de conhecer a doutrina, de saber, conhecer o livro dos médicos principalmente, mas saber a filosofia do livro dos espíritos e ter o vivenciar do evangelho de Jesus. O tato psicológico pela observação cuidadosa que ele possa fazer pelos trejeitos do médico. Ele pode tirar a psicologia do espírito que ali está. Porque às vezes, e muitas vezes, o espírito diz uma coisa e dá uma risadinha assim, meio disfarçada na boca do médico. E aí a gente fica atento. Ele não está dizendo a verdade. Então, é esse tato psicológico que o doutrinador tem que ter. Prestar muito bem atenção. É prestar mesmo atenção naquilo que ele está fazendo. E o fazer com amorosidade. A rapidez. Essa rapidez vai depender de ele saber ouvir. E saber ouvir, quando estiver aqui pela manhã, aqueles que não estiver aqui pela manhã, é a pessoa não parar. Para poder escutar bem, sem pensamentos, dando resposta. Porque muitas vezes a gente está escutando uma pessoa e já está dando resposta. E aí a gente não está escutando bem. Porque a gente já está no final. O pensamento é uma força liberadora muito grande. Então, para ter essa rapidez, é necessário que a gente diminua os nossos pensamentos para nos fixar naquilo que está ouvindo. Porque aí sim. Aí ele tem possibilidade de ter essa rapidez. Outra coisa muito importante é manter o diálogo. Nós temos encontrado, inclusive, lá na nossa casa, companheiros que doutrinam. E quando ele começa a falar, ele está fazendo uma perolação do Espiritismo e não deixa o Espírito falar. E ele quer. Finalmente, ali é um diálogo para escutar a problemática do Espírito e nós devolvermos a ele aquilo que ele está querendo saber. Então, esse diálogo tem que ser mantido. Tem que saber por quê e como ele deve fazer para atender bem aquela problemática. Dar na sua entonação de voz aquela possibilidade que saia de dentro com as vibrações da sua amorosidade. Que aí vai atingir o cerne do Espírito. Então, esse diálogo sustentado é necessário que haja. Porque, às vezes, o Espírito também não quer deixar que o dovinador fale. Ele quer fazer um susto e vai. E tem uma maneira que a gente tem que ficar muito atento. Ele começa a falar. Chega um determinado momento que ele volta para o começo e começa a repetir. Aí é a hora do dovinador tomar a palavra. Sabe, eu já escutei. Você já disse isso. Agora sou eu que entendo e dizer alguma coisa. Mas, para tudo isso, precisa que a gente esteja focado naquilo que estamos fazendo. É necessário que estejamos atentos. Que sejamos aquela pessoa que está ali fazendo porque ama aquela tarefa. Qual é outro ponto importante? Eu estou ali fazendo aquele trabalho porque amo. Mas não porque vou ali porque fui colocado. Porque tem muita gente que vai. Não, não vou. Eu vim para aqui porque me chamar de convidado é outra coisa que não deve haver nunca. É convidar alguém para participar de reunião mediúnica. A pessoa tem que querer pedir então a direção, os responsáveis do departamento mediúnico, como dirigente ou presidente da casa, possa avaliar da possibilidade. Tem conhecimento? Já estudou a doutrina? Já estudou a mediunidade? É um frequentador da casa, como já foi reportado aqui. Trabalhador da mediúnica, frequentador da mediúnica, tem que ser um trabalhador da casa. Não pode ser um transeunte que só vai lá no dia da mediúnica. De maneira nenhuma. Para isso é necessário que tenhamos na instituição um regimento interno para as reuniões mediúnicas. Então, e quais são as posturas? É uma questão muito importante. O doutrinador tem que se postar, se for numa mesa, atrás do médium. Não pode se derruçar muito em cima do médium, porque ele vai afetar a aura. E o médium já está com a problemática da emoção do espírito no seu pé de espírito. Aí chega mais o doutrinador porque não está escutando bem aquele ouvir o que o médium está falando. E quando o médium está falando baixo, é por timidez. Não é o espírito que está falando baixo. E a gente não deve confundir isso, não. Quem fala baixo é o médium. Então, o que é que o doutrinador deve fazer? Aumenta um pouco a voz que eu não estou escutando. Não diz que é o médium que está falando baixo. Aumenta um pouco a voz que eu não estou escutando. Foi mesmo que você disse? Para que chamar a atenção ao médium? E tem médium que fala cochichando assim, aí vai o doutrinador se abaixando, vai botando no vinho assim perto da boca. Daqui a pouco quase que ficou se tocando. Devemos ter o cuidado. Isso são costuras. Não deve o doutrinador colocar a mão sobre a mesa para se sustentar. É a única costura inadequada. Porque ele atrapalha se tem duas pessoas e ele coloca o seu braço entre as duas para colocar na mesa para se sustentar. É uma posição inadequada. Deveremos ter esse conhecimento para podermos tratarmos aquelas pessoas que estão nos fazendo as coisas dentro daquilo que perceitua a doutrina espírita. Então, a aplicação das terapias que funcionam. Terapia da palavra. É a primeira terapia que se entrega no Arranão da Bionde. E essa palavra tem que vir impregnada das vibrações de amor. Porque se usar só o raciocínio, não vai muito adiante. É o amor, as vibrações amorosas que vai dar àquela pessoa a possibilidade de tocar no cerne daquele espírito que ele está em dificuldade. Mas também tem a terapia pelos passos. Isso nós vamos ver mais adiante. Tem as terapias sugestivas. Tudo isso tem as suas aplicações, os momentos oportunos para ser feito. E não pode ser feito assim a toda hora e como a gente vê. No passe mesmo, a gente vê que tem ordem. Tem doutrinador que já se levanta assim, com as mãos para dar passe. Tem os momentos certos, naquele instante que é necessário fazê-lo. E tem aqueles momentos que não se pode, não se deve fazer. Então, quais são os desempenhos de qualidade para o doutrinador ou dirigente poder se avaliar? Se as suas posturas, se o seu desempenho estão corretos. Porque essa é a parte mais importante das avaliações da reunião médium. Não é que nós vamos avaliar o outro, mas é que nós saibamos como poderemos avaliar a nós mesmos. Essa é a grande dificuldade. E como poderemos avaliar? O doutrinador, o espírito que eu atendi, ele saiu consolado? Ele mesmo fazendo a pergunta para ele mesmo. Então, a gente vê que não é, olha, a sua doutrinação não precisou. Porque é isso que a gente, quando a gente fazer a avaliação, vai avaliar o outro. E essa avaliação do outro é de uma negatividade muito grande nesse período em que nos encontramos, nessa fase em que nós nos encontramos, onde o milíngue ainda é muito grande entre nós, as criaturas humanas. Então, para isso, é que nós colocamos que essa avaliação tem que ser autoavaliação. A partir daí, o que pode-se fazer numa avaliação maior é o dirigente perguntar como foi hoje a nossa reunião. com respeito às comunicações. Aí, a gente está fazendo uma pergunta geral. Aí, o médico colocou, olha, teve muita dificuldade naquela comunicação. Não consegui bem. Aí sim, o médico está se avaliando. Não somos nós que estamos condenando ou aprovando aquelas avaliações. E a gente vai notando que fica muito mais fácil a condução dos trabalhos dessa maneira do que se fossem fazer de qualquer outra maneira diferente. A orientação que eu passei, o espírito aceitou? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos, aqueles que somos doutrinadores. A dificuldade que o espírito chegou trazendo foi superada? São perguntas que possamos fazer. E o próprio médico pode dizer. E eu, como me importei naquela... Eu estava sentindo que eu não estava bem, porque o espírito estava... Eu estava sentindo uma coisa e depois estava dizendo outra. Mas o próprio médico se autoavaliou. Então, as boas terapias é quem dá a evolução do progresso da própria equipe. Então, essa é a possibilidade que nós estamos jogando no movimento espírita para a mudança de comportamento nas nossas ações. E que é muito bom, sim. Porque numa reunião mediúnica séria, onde foi feita uma colocação para o grupo, para aqueles que vão participar de uma reunião mediúnica de acordo com o que perceitua os ensinamentos da doutrina espírita, é muito bom. Porque seremos muito bem aprovados pelo mundo espiritual. Vamos dar continuidade. Nós falamos inicialmente do planejamento. definir objetivos, metas, onde a gente quer chegar, qual é o propósito maior da reunião mediúnica. No processo da qualidade, quando a gente estabelece objetivos e metas, a gente vai depois executar as tarefas que levam aquele objetivo, aquelas metas. Na execução das tarefas, a proposta é que o executante se autoexamine, se autoavalie, se autoqualifique, se autotredencie. Todo mundo que faz alguma coisa boa, a menos que, quando ele tem consciência de qual é o resultado que se quer alcançar, ele sabe se fez um bom trabalho ou não, porque ele tem parâmetros para isso. Um profissional, um pintor que pinta paredes, ele passa massa na parede, passa lixa, ele apalpa com as mãos, lança a tinta, depois ele vê o resultado, ele sabe se fez um bom trabalho. Se ele for profissional, ele sabe se fez um bom trabalho. Não é preciso que ninguém chegue para lá e essa estrutura está mal feita, corriga. O propósito da qualidade é todo mundo executar bem o seu trabalho. Isso você pode conseguir na reunião mediúnica. Então, depois do planejamento das metas, você vai cuidar do processo da execução. Aí surgem as tarefas, não é? As quatro funções do trabalho mediúnico. O dialogador, o doutrinador, é quem faz o diálogo, é quem lança a proposta consoladora. E o médium é a pessoa que, vamos dizer assim, acolhe as entidades espirituais como enfermeiro que cuida de alguém que está necessitando de cuidados. Então, a avaliação do desempenho do médium passa pelo conhecimento das suas responsabilidades e da sua função. E aí, então desse, vamos chamar desse fluxograma, nós vamos dizer, no primeiro quadrado aí tem concentração, não, agora já é o médium. Ele, concentração, vai aparecer em todas as funções. Porque é uma função de elaboração do pensamento, focar o pensamento naquela atividade. Se a pessoa está constantemente se distraindo, a energia para o processo mediúnico, ela se interrompe, ela se fragmenta. É preciso uma alimentação contínua. Então, saber concentrar-se. E a gente não vai aprender isso na reunião mediúnica não, a gente aprende antes. Por exemplo, faça uma boa leitura, fecha o livro, verifique se você entendeu tudo o que você leu. Se você fixou o aprendizado, aprenda a concentrar. Oração é concentração, prestar atenção numa conversa. Quando a gente está, vamos dizer assim, num processo depressivo, é uma concentração no problema que nos inquieta. A gente não tira o problema da cabeça. Estamos profundamente concentrados no problema. Vamos aprender a nos concentrar nas coisas boas, nos objetivos, nas coisas superiores da vida. Concentrar é significativo. Joana tem vários livros que ensina momentos de meditação e outros livros. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, manda que nós nos conheçamos a nós mesmos, fazendo autos análises diariamente, de vez em quando examinando. Aprender a concentrar é fundamental. Depois, o médium tem um perfil sensitivo. Isso ninguém vai dar ao médium. Ele já nasce com esse perfil sensitivo. O médium é aquela pessoa que tem uma emoção que flutua numa gama muito mais abrangente. E ele, por esse perfil sensitivo, os Espíritos nos explicam, ele tem uma facilidade muito grande de exteriorizar a sua alma, aura, de expandir a sua sensibilidade. O seu perispírito não está muito encaixado no corpo físico. Ele está alargando cada vez mais a sua percepção. Ele já traz esse perfil. Mas, muitas vezes, o exercício vai facilitar com que esse perfil fique realmente construído e consolidado. Às vezes, a gente pergunta quando é que o médium, a abertura do processo mediúnico, vai se dar na hora certa. O momento da mediunidade é de Deus. A Deus pertence. Chega o momento que esse perfil sensitivo, que já é do próprio médium, começa a se alargar ainda mais. Ele procura a casa espírita, entra no processo do estudo, disciplina-se para a tarefa, percebe a importância dessa tarefa e vai para o exercício da mediunidade. Então, ele vai entrar no processo do treinamento. Se fosse numa indústria, no comércio, em alguma coisa, ele vai treinar para a tarefa. Mas ele já tem a aptidão. É o primeiro quadro. A aptidão. Concentração, perfil sensitivo. Comércio, naturalmente, ele pode ser treinado. Como é que se treina o médium? É claro que nós não temos uma escola de médium para treinar o médium. Então, o médium, às vezes, treina na tarefa mesmo. Nosso processo é muito dentro da própria tarefa. Às vezes, durante o processo de estudo, os grupos de estudo, os médiums já estão em processo de treinamento. Mas, normalmente, a gente treina na tarefa através da observação dos médiums mais experientes. Então, o médium mais experiente, o médium deve estar atento a isso, olhar a conduta do médium. No princípio, as suas comunicações, ele ainda não consegue realizá-las de uma maneira, vamos dizer assim, coerente, correta. Mas, ele está em processo de ajustamento. É do mundo espiritual e das nossas possibilidades que esse médium vá adquirindo um amadurecimento na observação dos demais. Por isso que todo grupo mediúnico deve ser sempre um médium ou alguns médiums mais treinados. E aqueles outros que vão entrando na tarefa, vão aprendendo a fazer, observando e conversando com os outros médiums. É importante conversar. Pedir conselho. Um médium pedir conselho ao outro é muito saudável. Como é que você está observando o meu processo? Você que já tem alguma história na mediunidade. Então, essas conversações vão promovendo o treinamento. Já que não há uma forma de treinar diferentemente dentro da doutrina espírita que ele vai aprendendo na tarefa. E aí ele vai conquistando valores. Vai conquistando, seria o primeiro quadro, os valores que ele vai conquistando na tarefa. A primeira coisa que define uma grande qualificação na mediunidade é a facilidade porque ele dá as comunicações. Ele recebe o impulso da entidade espiritual e rapidamente ele transforma isso em discurso, em exposição da sua emoção, em transferência dos seus sentimentos. Até as posturas mediúnicos ele vai apresentando-as com uma certa facilidade. Então, no início, o mundo espiritual médium não tem essa facilidade. Mas no trabalho da reunião mediúnica ele vai adquirindo. É um treinamento em serviço. É um treinamento na própria tarefa. É uma qualificação, essa facilidade. No início, as comunicações vêm entrecortadas. Ele começa o discurso e depois ele perde o sinal da comunicação. A coisa não vai com muita clareza. Às vezes ele tem dificuldade de iniciar a comunicação. Ele não sabe como fazer. Ele tem que controlar o universo das suas dúvidas. E ele, depois dessa facilidade, ele vai adquirindo regularidade. O que é isso? Ele dá a sua comunicação em toda reunião mediúnica. O mundo espiritual sabe que ele é um elemento útil e ele passa a ser um elemento regular. Uma outra qualificação conquista é a diversidade de espíritos comunicantes. No início da trajetória mediúnica, o médium dá muitas comunicações semelhantes a ele mesmo. Às vezes tem muito animismo nesse processo. Mas é assim mesmo. O médium que não quer passar por isso, ele não aprende. No início, ele é muito ele mesmo. Ele coloca a sua emoção, os seus problemas. Vem muito misturada a mensagem. Ele é... E os espíritos que chegam são muito parecidos com ele mesmo. Às vezes, isso não é muito animismo. Às vezes, é uma questão de temperamento. Um temperamento atrai muito mais facilmente um outro temperamento. Então, uma pessoa impositiva, é muito comum que ela atraia espíritos com esse temperamento. Uma pessoa alângida, uma pessoa assim, com esse temperamento passivo, tem facilidade. O espírito do mesmo já é esse. Chega o momento que a sua comunicação adquire aquela maleabilidade ampla. E ora, ele pode receber um títere. Ora, uma mãe saudosa. Ora, um espírito que se suicidou, que está em profundo sofrimento. Ora, um benfeitor espiritual. Ele conquistou a maleabilidade e as suas comunicações se tornam diversificadas. Isso é um processo. Dentro do processo da mediunidade. E aí, ele conquista também o que nós chamamos a área do controle. Que é esse terceiro quadradinho aí, onde está superação. Superação de quê? das dúvidas, dos obstáculos, das dificuldades, dos impedimentos, da questão da obsessão, simples, que muitas vezes acompanha a mediunidade. É muito comum no início da mediunidade, os espíritos que acompanham o médico, com aqueles com quem ele se comprometeu, lhe acompanham a mediunidade e querem monopolizar a mediunidade. Então, é a fase da obsessão simples. O espírito está sempre se repetindo. Vai chegar o momento que o médium deve dizer de si para consigo e até mentalmente para com o espírito. Olha, você diga o que, o a que veio, senão eu não vou lhe dar campo. Ou então, realmente abrir a sua espintonia para um campo diversificado sob o comando dos benfeitores espirituais. Ele vai aprender a segurança mediúnica, que é aquela comunicação equilibrada, aquela comunicação íntegra em que ele decoptifica claramente o pensamento do mundo espiritual e ele vai se tornando, o que Kardec fala, um médium pronto. Não é? Pronto no sentido de que ele conquistou todas as coisas. Não, porque a mediunidade tem escalas mediúnicas que nós não podemos nem superar. Não existe médium pronto na Terra. O médium pronto de que Kardec fala, médium pronto ou formado, é aquele estágio mediúnico em que o médium conquistou o controle do seu sistema nervoso. Por quê? É também um capítulo da mediunidade. Às vezes o espírito chega e dá uma descarga de adrenalina numa comunicação de um espírito sofredor e o médium recebe aquela descarga de adrenalina e dispara o seu sistema nervoso e o sistema nervoso acaba atrapalhando, como se fosse um choque de retorno à própria comunicação, inibindo a própria comunicação mediúnica. Então, o médium pronto, ele disciplinou o seu sistema nervoso e ele faz a comunicação de uma maneira clara. Aí ele adquire a interação com o próprio grupo, com a harmonia do conjunto, fazendo as comunicações equilibradas, entrosando-se no ambiente. O que é o médium entrosando-se no ambiente? Por exemplo, se o nosso regimento diz que são duas comunicações simultâneas, então o médium está sensibilizado, ele está sentindo a presença da entidade espiritual. Ele não dará a comunicação enquanto não haja um espaço que favoreça ele para dar a comunicação dentro do entrosamento da reunião mediúnica. Ele segura a comunicação, o espírito não vai embora não. Tem médium que pensa, não vou dar logo essa comunicação, porque enquanto eu estou sentindo isso, senão vai ver que desaparece. Não desaparece não. Os benfeitores espirituais mantêm ali e na hora certa ele dá a sua comunicação. É o que se chama o entrosamento com a própria equipe de trabalho. Por exemplo, se a comunicação está um volume de voz muito alto na sala, ele regula a voz, ele aumenta o time de voz, se isso for possível, então o médium vai modular a comunicação da maneira como ele quer. É o médium que está absolutamente controlado, mas isso é uma trajetória no serviço da mediunidade. E a comunicação então vai fluir com clareza e vai fluir de uma maneira correta, segura, bonita, equilibrada. Nós podemos ter uma comunicação do obsessor maior da Terra, mas é uma comunicação bonita. Por quê? Porque é uma comunicação inteira, com palavras bem conduzidas, sem exacerbações nervosas. É esse o propósito da mediunidade. Para que ela vá produzir o que a gente quer no sistema de qualidade mediúnica. Boas facilidades. Boas facilidades é um requisito indispensável no processo da qualidade para que nós tenhamos boas terapias. Porque se o médium não der uma boa facilidade, o resultado terapêutico pode se comprometer. Quando o médium não apresenta o seu convidado. Então, o espírito sofredor é o seu convidado. O médium é um elemento que o convida e o introduz no processo da comunicação para receber o benefício do socorro espiritual. De onde emana do Cristo as misericórdias, as consolações. Com boas facilidades, nós já temos, vamos dizer assim, o resultado, vamos dizer assim, 80% garantido. Mesmo que o doutrinador não seja um bom doutrinador, ou naquele dia ele não esteja muito sintonizado, mas com uma boa facilidade, o espírito já recebeu uma onda de ajuda muito grande para o seu trabalho espiritual. Então, no processo da qualidade, depois do planejamento, a execução requer treinamento, que no nosso caso é um treinamento em serviço, a longo prazo. O mundo espiritual controla o médium que deve atender aquela entidade. E eles não colocam entidades que o médium não possa suportar, eles disciplinam. E a reunião mediúnica vai crescendo com o tempo. Com o tempo vai se tornando uma orquestra maravilhosa, uma orquestra afinada. É maravilhoso a gente trabalhar com o mundo espiritual. Ver um espírito profundamente amarrado sair consolado, sair reflexivo. Ver uma atividade que está desesperada e de uma hora para outra uma claridade de luz desce em seu coração. O processo da reunião mediúnica é algo fantástico, formoso e belo. Eu falo assim porque eu tenho muita inveja dos médiums. Eu não sou médium, não sou médium ostensivo, mas um dia eu vou ser, na minha vida, eu ainda vou ser médium ostensivo na outra encarnação, para eu saber como é. Mas vai ter um aprendizado, talvez seja a primeira vez. Na primeira vez é sempre mais difícil, mas a gente vai acabar aprendendo. Complementando a questão das funções e com o seu desempenho na tarefa da prática da mediúnica, temos aí o assistente participante, que é o elemento de apoio da sustentação vibratória. Que padrões de qualidade deve ter o assistente participante? Começa com a concentração. A concentração já do assistente participante é diferente daquela do doutrinador e do médium. Ele tem que adquirir motivação, porque senão ele perde o interesse no trabalho mediúnico. E o primeiro estágio da concentração é a atenção. Então, o assistente participante deve manter uma atenção sem tensão, para que ele possa funcionar como um elemento de sustentação vibratória eficiente do trabalho médium. Portanto, esta motivação depende prioritariamente desta atenção, quando o assistente participante acompanha os diálogos e todos os detalhes que ocorrem dentro da sala mediúnica durante o intercâmbio espiritual. Ao seu tempo, ele está em um processo oracional. Claro que não é a oração do balbuciar de palavra, mas é uma elevação do seu potencial vibratório através dos seus pensamentos, que são sustentados através do seu hábito de meditação. Oração e meditação são dois aspectos importantíssimos para o desempenho de qualquer função dentro da prática mediúnica. Porque se ele presta atenção, se ele se sensibiliza com as comunicações, ele irradia mentalmente e a sua capacidade energética é de origem contínua, quando ele introduz nessa sustentação vibratória que vai auxiliar o doutrinador, o próprio médium, para que as comunicações se processem de uma forma qualitativa. é necessário, portanto, que o assistente participante seja motivado por esse interesse. Já tivemos a oportunidade de verificar que esta falta de cuidado durante o trabalho do assistente participante tem causado sérios empeços no trabalho médium. Inclusive, para ele próprio, já houve casos que ele ficou em um estágio de tanta desmotivação que caiu da cadeira. E foi um ruído muito grande e desagradável dentro da sala mediúnica. No final da reunião, o dirigente chamou-o em particular e disse assim, olha, eu reparei que você está muito desmotivado. Então, a partir da próxima reunião mediúnica, você vai acompanhá-la de pé, para que você, então, se motive. E isto aconteceu, até que ele se recompõe e mostrou a posição judicial. Para chamar atenção, há dois fatores que entram em jogo nessa questão da presença do assistente participante. Porque se ele não estiver motivado, não estiver atento, ele realmente começa a surgir os cochilos. E os lapsos mentais. E, muitas vezes, os benefetores espirituais precisam envolver esse elemento em uma camada fluídica para que ele fique isolado, a fim de não prejudicar o trabalho que ali está sendo desenvolvido. Portanto, é muito importante que o assistente participante tenha conhecimento dos padrões de qualidade da sua função para que ele coloque em funcionamento, através da sua própria atitude espontânea, para a sua cooperação no trabalho de sustentação de tratouro. Mas, a seu turno, ele também pode ser visitado por uma receptividade mediúnica, seja a mediunidade ostensiva, ele começa a sentir determinado tipo de sensações, como já se referiu Kardec, que todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato mediúnica. Então, dentro da sala mediúnica, um assistente participante pode aflorar uma mediunidade ostensiva que ele deve comunicar ao dirigente para receber a orientação devida do seu comportamento. De outra forma, ele começa a ter intuições nos momentos do trabalho do doutrinador. Às vezes, ele capta com mais facilidade o fundamento principal do problema do comunicante, primeiro do que o próprio doutrinador. Mas, nesta tarefa de sustentação vibratória, todos os elementos que têm funções específicas dentro da prática mediúnica tem que se incorporar. Quando ele não está em funcionamento da sua responsabilidade no seu desempenho funcional, ele fica também servindo como fonte de sustentação do trabalho. Então, o padrão de qualidade dentro do trabalho mediúnico é um instante de autoavaliação. Se, porventura, o grupo quer fazer uma avaliação de forma genérica, tem que ser de origem impessoal. Nada de apontar deficiências entre os participantes da caminhão mediúnica. Porque isso é profundamente lesivo ao que pode acontecer em um grupo mediúnico que, de repente, se desestrutura totalmente por um momento de cuidados nessa questão da autoavaliação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.